Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Minha lançada é certeira, é hoje que eu jogo laço Se a menina é ligeira, eu grudo ela nos braços E se a mulher me der bola, o garaião tá vindo Quero laçar nessa noite uma potranca pra mim Pode ser loira ou morena, venha como vier Que eu preciso de amor, preciso de uma mulher Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta-pé Gastar a sola da volta até o couro do pé Minha lançada é certeira, é hoje que eu jogo laço Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta-pé Gastar a sola da volta até o couro do pé Minha lançada é certeira, é hoje que eu jogo laço Se a menina é ligeira, eu grudo ela nos braços E se a mulher me der bola, o garaião tá vindo Quero laçar nessa noite uma potranca pra mim Pode ser loira ou morena, venha como vier Que eu preciso de amor, preciso de uma mulher Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta-pé Gastar a sola da volta até o couro do pé Hoje eu vou soltar as rédeas do meu coração Já tô montado no longo do meu alazão Hoje eu vou ralar a coxa nesse arrasta-pé Gastar a sola da volta até o couro do pé Eu vou ralar a coxa nesse arrasta-pé